Peraí então, só pra eu lembrar aqui então, eu sou negão, falo fino e moro nos States. É isso aí, porra. Esse bagulho. Caralho, o que vai ser esse bagulho? Tava na mente já, mano. Já manda... Anderson Silva! Porra, cara! Errei, errei, errei! Caralho, quem é essa porra? Caralho, Mickey Mouse, Mickey Mouse. Sabe que merda é essa aqui, porra? Mickey Mouse, porra? Ele é boneco, porra. Sei lá quem gosta de boneco. Porra, não moro, vacilo. Não, não, não. Fiquei até triste agora. Porra, agora é a tua vez, moro? Eu não vou escrever. Não vou escrever. Ele olha, não olha não. Tu é moleque, olha não, chefe, não vai dizer robô não. Não vou falar ali, porra. Robôzinho, robôzinho. Pronto. Deixa com a cabeça dele aí, chefe. Deixa comigo, deixa comigo. Pode começar? Eu tô preso. Claro que não, né? Se tu tá aqui, né? Se tu tá preso, caralho. Eu tô perguntando o personagem, ô babaca. Ah tá, porra. É que esse jogo me dá uma onda na cabeça, porra. É um jogo difícil, eu não sabia que é um jogo difícil. Porra, tá mais burro que ele, mano. Na moral mesmo. Vai, 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 vai. Vai, vambora, vambora. Meu irmão mesmo, né? Vão pela saca. Eu sou de facção? Não. Eu tô vivo? É, de certa forma tu tá vivo. Ah, de carne e osso. Então eu tomei tiro. Não. Não, porra. Não. Não tomei tiro. Não. Eu sou branco? Não. Eu sou negão? Não. Não. Caralho, porra. Não sou branco, não sou negão, sou o quê? Amarelo, porra. É, porra. Amarelo. É, porra. Amarelo. Eu sou das ruas, das vielas. Não. Amarelo. Eu sou das ruas, das vielas. Eu sou do mar. É. Tô ligado. Tô ligado. Ele me matou, velho. Fernandinho. Não, porra. É da V, maninha. Porra. É Bob Esponja, porra. Porra. Que porra é essa? É esse aí que passa toda manhã, ô babá. De manhã eu tô roubando, rapaz. Tô trabalhando. Porra, tá roubando no ferro. Ah, você é burro. Rouba de madrugada e veja porra do programa. Porra, porra. Você tem a vida boa, rapaz. Tem a vida boa, rapaz. Tem a camisa nova, hein? Camisa nova. Camisa nova porque eu busquei, rapaz. Eu fui lá dentro da casa pegar essa porra, babá. Cala a boca. Vamos apaziguar. Vou escrever pro Negresca aqui agora. Porra, fica na moral, eu, hein? Aí, ô. Porra, na moral. Vai ver na moral, vai ver. Bota a mão na minha cara, não. Ih, que foi? Ih, vai ver não, seu otário. Porra, aí na moral, mano. Não faz caralho. Porra. Bota aí, bota aí. Dê um lumbidinho só pra dar um. Vai. Aí, meu irmão, quero ver se tu vai acertar isso. Aí eu vi na reportagem, vi na reportagem desse maluco aí. Eu sou homem. É. É homem, né? É. Albert Einstein. Esse cara não sabe brincar não, mano. Não foi, não foi. Caralho, eu escrevi ele errado. O palhaço tentando pegar ele. Vem, vem, vem. Aí a gente vai ouvir isso. É só pichar no culo com você. É. É.